o cara meu deus do céu que tensão puta que o pariu cara aí desafio concluído sem hand tá aí pela primeira vez nunca tinha jogado esse negócio nunca tinha jogado sem hand aí pela primeira vez para quem gosta de dizer que quem joga sem hand só joga porque fez 300 vezes eu fiz 300 vezes o lugar ali por isso que ele consegue fazer sem rádio aí pela primeira vez e eu tô dizendo que eu fico só enfeitando as armas olha aí olha aí sem hand baixo agora sim agora sim cara olha que maneiro olha que maneiro e olha entrou alguém alguém a porra é não é um cara que tá com a gente aqui ou eu fiquei até feliz achando que tinha entrado alguém aí para para ajudar a gente não ficar aqui a merced dos botes Eu não posso atingir por porra, mas... Morreu? Tenho uma leve impressão de que... Já avisei que vai dar merda isso Sabia, sabia, sabia O que eu digo? Morre, desgraçado Sabia que isso ia acontecer Vem Vem que eu vou mostrar a vocês aqui um negócio legal Tá precisando de munição Precisando de munição Meu Deus Cadê? Onde é que tem? Tem munição aqui? Não tem Tá difícil, tadinho Ouvido é difícil Não tem munição aqui, guerreiro Nossa Vou pra onde? Nem sei pra onde é que eu tenho aqui Vou descer aqui Pode ser que sim, pode ser que não Depende, talvez Não tem Não tem Não tem Pô, eu acho... Deve ter aqui em algum lugar Deve ter munição Pelo amor de Deus Aí vocês... Vocês estão querendo acabar comigo Tem que ter munição em algum lugar aqui Vambora, gente Vambora, vambora Tem que extrair esse cara Eita Vai, vai, bote Vai, bote Cobre aí Não tem poder para a porta Pegue o gerador de backup Lá dentro da sala Reagrupar na cabine Reagrupar onde? Olha aí O botezinho Tem uma granada ali Padrão Tá bom Nossa, nossa Recorre, recorre, recorre Olha um desgraçado Tá ali Tá ali Deixa ele comigo E aí, negão Vamos aí, ó Agarra bunda Vai na cara Escruto Cobre aí, guerreiro Ai, cobre aí, pô Show Cadê ele? É o outro, é o outro Daquele arremessador Cadê? Aparece? Aqui Aí, pilantra Vambora 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 Putz, putz Lala Brampa Eita Nossa, cara Que tenso Esse jogo é muito tenso Mas sinceramente eu não lembro da última vez Que eu joguei um jogo tão tenso assim É muito tenso isso aqui Mas sim, tá sensacional Tá um delícia esse jogo aqui Mas ele é bem tenso, bem tenso mesmo Lógico que se é reta final O bicho vai pegar né Lógico Eles não iam deixar a gente escapar assim tão fácil Vambora, vambora Ai, me entregou errado Investigando a delta Cara, me deixa ir embora Só quero ir embora Me deixa ir embora Opa, opa Munição Não, vem comigo não Cobre a área ali Porra, gay Vacila A área era sua Deixa eu dar umas travadinhas aqui Umas travadinhas Opa Sai, sai, sai Sai de mim Deixa eu ir em paz Pessoal Pressurizar o sistema hidráulico Onde é, onde é Onde é, rapaz Essa mínima ideia Sim, sim Tudo bem Já entendi minha filha Calma aí Que eu tô indo lá Se eu tiver um pouco de paciência Você tá aí sentada na porra da cabine Você não tá aqui matando 300 mil bichos aqui na sua fuça Cara, que mulher chata, brother Ah, difícil, tá difícil Agora vai Porra, cadê? Não tem ninguém pra cobrir isso aqui Pelo amor de Deus Oh, alguém vai ter medo Ao caminho da Hidro-Hidro-Crime Minha filha, cala essa boca Pelo amor de Deus Nossa, cara, nossa Pelo amor de Deus 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 Volto por onde Onde é que eu volto Meu Deus Ah, por aqui Sai, sai, sai Cara, que loucura Essa aqui, velho Cobre, 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 cobre Cara Vou sair daqui Vou dar uma tapa Nessa mulher, na moral Mulher chata Calma, minha filha Calma, minha filha Não sei por onde é que sobe Lá em cima Com essa mulher Com essa mulher no pé do ouvido Aí, cara É a pior coisa Tá, aqui Achei, achei, achei Hum, não sei por onde é que sobe Com essa mulher Com essa mulher Com essa mulher Nossa, aquele grandão, olha. Solta, 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 solta. Caiu, desgraçado. Levanta ele, bot. Levanta ele, pô. Levanta ele, cara. Boa, boa. Agora me cobre que eu tenho que recarregar. O que você está fazendo? Sai daqui. Seu merda. Seu merda. Ha, ha, ha. Está pensando o que? E aí? Cara, que música tensa é essa, meu Deus? Seu merda. Eu preciso de você. Vem para a Consola de Airboss. E clicar para a finalização. Tem que chegar lá em cima? Como é que chega lá em cima? Essa é a mínima ideia. Pô, não dava para ser aqui na nave não. A gente só subia aqui. Primeira, ou estamos ficando aqui? Eu não sei como é que chega lá. Como é que chega lá? Oh, ha. Por ali? Ah, ali. Um acesso ali. Vambora, vambora. Ainda esperando sobre a Consola de Airboss, Ropani. Você vai ficar por cima, que as minhas? É aqui? Ah, é aqui. Agora estou passeando para as minhas. Vamos lá para frente, backedinha F1. Né. Puxa. Agora corre, moleque. Corre como se não tivesse amanhã. Caraca, meu Deus do céu, que tensão. Puta que pariu, cara. Tá aí. Desafio concluído sem HUD. Tá aí pela primeira vez. Nunca tinha jogado esse negócio. Nunca tinha jogado sem HUD. Pela primeira vez. Pra quem gosta de dizer que quem joga sem HUD só joga porque fez 300 vezes o lugar. Fiz 300 vezes o lugar ali. Por isso que ele consegue fazer sem HUD. E aí, é pela primeira vez. E tá aí. Ficou aí o desafio concluído aí. Show de bola, show de bola. Muito massa, velho. Muito massa mesmo. Cara, na boa. Recomendo muito, muito esse jogo pra vocês aí porque... Que jogo sensacional, na moral. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. Tchau. 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 Tchau.